Muito bem pessoal, muito bem, muito bem, seguindo aqui, o segundo site que eu trago para vocês é o TheStatsDon'tLie.com É mais um site em inglês, mas com informações bem interessantes, então você entra no site, conforme eu falei para vocês agora, e vocês vão cair nessa aba aqui, vou mostrar para vocês como que vocês chegam nos escanteios. Só deixo o mouse em cima, futebol, stats, vai aparecer aqui, corners, e vocês vão cair para cá, beleza? Eu já deixei selecionado aqui para mostrar para vocês, pessoal, a questão do Brasil. A gente está vendo só Brasil Série A. Obviamente, tem diversas outras estatísticas, melhor, dentro dos escanteios, tem diversos outros países, outros campeonatos que vocês podem explorar. Eu só peguei Brasil Série A para manter uma linha cronológica igual e pegar sempre o mesmo campeonato em todos os sites que eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem e conhecerem melhor as funcionalidades de cada site vendo o mesmo campeonato. Tá certo? Então, vamos lá. A gente viu antes, agora há pouco, no Adam Choi as funcionalidades deles, coisas bem interessantes, bem legais que vocês podem usar naquele site. Agora, esse outro site, eu trago para vocês outras coisas legais também desse site aqui. Olha só. Então, estou vendo do Brasil Série A. E aqui, olha o que o site traz também. Basicamente, o que o Adam Choi traz, talvez num formato diferente, uma forma diferente de ver, que talvez aos olhos de algum de vocês possa ser melhor. Eu, particularmente, gosto dessa forma mais, porque aqui eu lembro que o Adam Choi não trazia em ordem do que mais faz cantos, do que menos faz cantos. Aqui ele já traz, por exemplo, se eu selecionar aqui, deixa eu selecionar para vocês verem, full time corners forward, ou seja, em todo jogo, os escanteios a favor. Qual o time que faz mais escanteios, que faz mais escanteios? Qual o time que produz mais escanteios no Brasileiro Série A 2020? Aqui tá, eu cliquei aqui e já apareceu. Atlético Mineiro, jogando em casa, é o Atlético Mineiro. Média de 7,20. Jogando fora, também o Atlético Mineiro, média de 6,7. No geral, Atlético Mineiro, média de 6,95. E aqui é legal, porque a gente consegue ver em ordem, em ordem decrescente, ou seja, do que mais faz para o que menos faz. Jogando em casa, jogando fora e no geral. Isso é muito interessante, pessoal, isso é muito bacana, porque a gente consegue, de fato, filtrar uma estatística bem importante aí nos times, para que a gente possa entender e conhecer melhor quem é que faz mais escanteios no geral, mas também jogando em casa e jogando fora, que tem muita diferença. Então, olha só o que ele também traz. Aqui eu tenho, first half corners for, ou seja, no primeiro tempo, escanteios no primeiro tempo a favor. Ou seja, quais são os times que mais fazem cantos no primeiro tempo? Olha só, de novo o Atlético Mineiro, no geral, média de 3,8 no geral, mas em casa ele faz 4,1 escanteios por jogo. E fora ele faz 3,5. Vejam que o Atlético Goianiense já aparece em segundo, não aparecia, porque eu vou voltar aqui, full time, em todo jogo, escanteios a favor. Atlético Goianiense não aparece aqui, vai aparecer aqui embaixo. Agora, no primeiro tempo, no primeiro tempo, ele já é o segundo time, Atlético Goianiense, que mais faz escanteios jogando em casa. Então, esses dados, no primeiro tempo, então esses dados são, de fato, bem interessantes para que vocês possam saber. O time faz mais escanteios no primeiro tempo ou no segundo tempo? Aqui tem primeiro tempo a favor e contra, por exemplo, contra. Vamos ver, quem é o time que mais sofre no caso de escanteios? O time que mais sofre escanteios no primeiro tempo? O time que mais sofre escanteios no primeiro tempo é o Botafogo, jogando em casa. E jogando fora é o Goiás. No geral, é o Goiás, o time que mais sofre escanteios, 4,3, no primeiro tempo. No geral, qual o time que mais sofre escanteios em todo o jogo? O Goiás, 7,16, seguido do Esporte Recife, 6,6. Então, esses dados, se você começar a juntar essas informações, você tem informações, de fato, bem ricas aí para que você possa fazer melhor a sua análise de câncer. E aí, claro, aí você pode brincar, digo assim, brincar entre aspas, navegar, explorar bem o site para você conhecer todas as funcionalidades deles. Veja aqui que aqui tem outras opções que o site traz, enfim, bem, de fato, bem interessante esse site também aqui. E ele traz de forma mais organizada, como eu falei para vocês aqui, que é uma coisa que eu gosto. Já traz em ordem decrescente do que mais faz para o que menos faz. E isso facilita bastante também na hora de analisar de forma mais rápida o jogo, certo? Então é isso, pessoal, agora vamos para o terceiro site que eu quero trazer para vocês aqui. Agora sim, esse brasileiro.